E aí é o blade é o blade vai aparecer o blade não é o blade? Assassin's Creed? Assassin's Creed ai ai sim demais velho nossa Julieta na cara e aí caralho tá bonito, tá bonito, tá bonito esses caras estão dando umas referências para o Jim Fodem com seu diretor, Oshraf Ismail que está nos reunindo de Montreal, Canadá bem-vindo ao Inside Xbox oi Jeff, prazer estar aqui eu estou muito feliz de estar aqui porque eu sou um grande fã da série depois de ver o vídeo que nós vimos eu tenho literalmente hundreds de perguntas antes de entrar em de Valhalla eu acabei de ver o novo Assassin's Creed gameplay pela primeira vez? sim, absolutamente essa foi diretamente do jogo e toda a sua vitória vamos falar sobre o The Viking Age porque Assassin's Creed Odyssey Assassin's Creed Origins essas foram passadas na Antiquidade eles foram passados os lugares mediterrâneos e isso parece muito diferente é um tempo diferente, um lugar diferente então o que você tem para nós com o The Viking Age? ele está falando que isso daí é nomeado de acordo com uma das partes mais notórias da história que é a invasão da Inglaterra por vikings famintos isso era uma parte muito brutal que nos deu o nascimento da Inglaterra que nós crescemos hoje então os jogadores podem esperar viver a fantasia viking de uma forma meticulosamente criada no mundo de Assassin's Creed a gente viu algumas coisas relacionadas a machados, navios que tipo de novas ferramentas você vai trazer para Assassin's Creed o nosso herói Eivor que vai viver nas montanhas da Noruega que vai viver nas montanhas da Noruega e ele quer invadir a Inglaterra para poder achar um lugar para poder prosperar com a cucla dele né a gente vai conseguir fazer as raids, as guerras batalhas épicas vamos ter que ganhar alianças com vikings lendários e a gente vai ter que escolher várias, vai ter várias escolhas que a gente vai ter que fazer eles reinventaram o combate para ser visceral, brutal muitas variedades de inimigos muitas variedades de inimigos nós temos uma nova uma nova ideia de progressão de jogo a gente mudou tudo para poder entregar a vocês essa experiência única viking estou falando sobre o next gen como que eles ganham vantagem nisso né Assassin's Creed sempre foi compromissada para poder entregar novas tecnologias e numa tentativa de entregar coisas novas para os jogadores né ou tipo alguma coisa tipo os loading times serem extremamente rápidos como rapaziada eu estou sem dormir direito a um tempo já estou bom lento nossa oi está bonito hein caralho isso é realmente maravilhoso para nós é maravilhoso para nossos jogadores e adicionalmente eu estou muito feliz de confirmar que também estamos oferecendo Smart Delivery e eles estão falando que vai ter Smart Delivery ou seja, você compra o jogo uma vez e aí você joga tanto no Xbox One quanto no Xbox Series X é isso é isso ah esse é o trailer que a gente já viu Shield Wall tinha que ser assim mano ó Odin um meninão da hora rapaziada que está vendo esse vídeo depois espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram se inscreve no canal peraí moço deixa eu dar uma mensagem se inscreve no canal ativa o sininho e deixa aquele gostei monstro para ajudar na divulgação e bota aqui nos comentários o que vocês acharam do novo trailer de Assassin's Creed Valhalla essa vez o trailer gameplay né um 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 um